Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, graças a Deus, tá bom? Vou começar aqui um vlog de produção junto com vocês, tá? Quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aí, tá? Já separei aqui as cores que eu vou estar utilizando nessa produção, vai ser uma produção pequena, tá? E antes de falar pra vocês tudo aqui, eu vou pedir a vocês que ainda não é inscrito a estar se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Isso é muito importante aqui pro engajamento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificações em todas, pra ficar por dentro de tudo que se passa aqui no Morena Crochê, tá bom? Compartilha esse vídeo se você gostar, deixe seu joinha, deixe aí um comentário falando o que vocês acharam. Se vocês quiserem adquirir qualquer peça aqui que vocês vejam aqui no meu canal, vocês entram em contato comigo lá pelo Instagram, arroba Morena Crochê 2022. Eu faço envio pra todo o Brasil, tá bom? E eu garanto pra vocês que o frete é pequenininho. Então, meus amores, deixa eu falar aqui pra vocês as cores que eu vou estar utilizando. Eu vou... Peguei aqui esse cinza, tá? Vou fazer alguns detalhes em cinza. Já vai deixando aí nos comentários se você se arrisca a saber o que eu vou fazer. Peguei esse cinza, é ordem 6, tá, gente? Peguei essa sobrinha de branco aqui, porque vai dar e vai sobrar tranquilamente. E peguei aqui esse rosa médio também. Todos aqui é numeração 6, tá bom? Aqui eu já estou com a minha balança, já estou com a minha fita métrica. E a agulha que eu vou utilizar pra confeccionar essas peças aqui é a 3,5, tá? 3,5, essa... Essa agulha aqui, gente, não vai focar aí pra vocês. Vamos ver se foca, tá? Agulha 3,5, olha lá. E essa agulha aqui, gente, eu comprei no Armarinho Fernandes aqui da minha cidade. Eu paguei 5 reais nela e eu estou amando trabalhar com ela. Ela é uma agulha que não é aquele cabo seco, ele é bem fofinho. E essa agulha aqui, a agulha mesmo, no cabo, gente, vem até aqui, esse buraquinho aqui, ó. Porque as outras agulhas de borracha que eu tenho aqui, é só aqui na pontinha. Então, com o tempo, saiu. Eu estou bem confiante que essa daqui não vai sair. Então, meus amores, eu vou lá trabalhar um pouquinho e já já eu volto aqui com as peças prontas pra mostrar pra vocês o que que é, tá bom? Fique até o final desse vídeo. Vai ter palavra-chave no final do vídeo, então, fica até o final, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui pra mostrar aqui o resultado pra vocês, já adiando pra vocês que ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso, eu amei o resultado. Uma combinação que eu nunca tinha feito, né? Então, eu vou mostrar tudo aqui certinho pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês os materiais aqui, gente, como ficou. Olha só, o rosa médio não deu nenhuma diferença. O cinza também mal balançou. E aqui, o único que abalou as estruturas foi o branco, né, que começou a aparecer o cone, mas também nem utilizei. Eu não falei pra vocês que eu não ia utilizar todo. Gente, agora eu vou abrir aqui o joguinho e vou mostrar pra vocês. Eu fiz um jogo de banheiro, tá? Vou passar todos os detalhes e vou falar pra vocês por quanto eu vou vender e quanto que eu vou estar lucrando nesse jogo e também quanto que eu gastei de material pra estar fazendo aqui, tá bom? E olha só que perfeição, meus amores. Vou começar aqui mostrando pra vocês o tapete da pia, olha só. Fiz um joguinho de banheiro prático chique. Se você ainda não conhece esse jogo, vai ficar aí na descrição desse vídeo o link da videoaula desse jogo aqui, tá? O link da base e o link desse bico maravilhoso que eu amei fazer. Olha só, gente, é o prático chique, tá? Eu fiz aqui nessas cores aqui que eu mostrei pra vocês e eu vou passar aqui as informações pra vocês que queiram fazer um jogo igual a esse. Gente, eu comecei aqui no rosa médio, fiz as carreiras de ponto fechado no rosa médio, fiz quatro carreiras de bloquinho no rosa médio, troquei a cor, coloquei o cinza, fiz três carreiras no cinza, três carreiras no branco e a carreira de ponto fechado no cinza. Então, aqui, gente, quatro, três e três, ficou no total aqui de dez carreiras, tá? Dez carreiras de bloquinho, a carreira de ponto fechado já faz parte do bico, o bico é apenas de quatro carreiras, tá? Muito rapidinho de fazer, amei fazer esse bico, gente, foi muito rápido mesmo. Então, esse tapete aqui é o tapete pé da pia, tá? Ou da porta, né? Caso alguém queira colocar na porta também. Ele ficou, gente, infelizmente ele não ficou com setenta centímetros, tá? Porque, como eu fiquei um tempinho sem trabalhar, gente, meu ponto tava muito apertado, muito apertado mesmo. Eu até troquei a agulha pra fazer esse tapete aqui, mas não deu muito resultado, não. Então, ele ficou aí sessenta e oito de comprimento por quarenta e oito de largura. O peso desse tapete aqui foi trezentos e dez gramas. Dizem aí o que vocês acharam dessa jogada de cores, dessa combinação, tá? Quero muito ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou mostrar pra vocês agora o tapete de encaixe da pia, tá? E o tapetinho de encaixe também, gente, eu não fiz nenhuma adaptação, nenhuma diferença, tá? Fiz tudo na mesma jogada, coloquei quatro carreiras no rosa, três carreiras no cinza, três carreiras no branco. Fiz tudo igualzinho, do mesmo jeitinho. Ficou aqui com a medida de cinquenta centímetros de comprimento por quarenta e oito de largura, tá? A única diferença do passo a passo aqui, gente, é que eu aumentei um bloquinho aqui, ó. Lá no passo a passo, gente, ela faz apenas com três bloquinhos aqui, né? Mas eu achei que ia ficar pequeno, achei que fica muito pequeno. Eu já fiz assim também, mas fica muito pequeno, olha só. Fica bem pequenininho. Então, eu aumentei mais um bloquinho aqui, ó, e não deu diferença nenhuma, gente. Assim, né, eu não tive que fazer nenhuma alteração pra poder adaptar aqui o bico. Nenhuma, nenhuma. Foi super tranquilo de fazer. Fiz igualzinho o passo a passo, tá bom? E ele ficou aqui na medida, gente, de cinquenta por quarenta e oito. Cinquenta de comprimento por quarenta e oito de largura. O peso dele é duzentos e onze gramas, tá? E pedindo desculpa a vocês da minha voz, gente. Eu ainda não tô cem por cento da gripe que eu peguei, mas bora lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui a tampinha do vaso, tá? É... Fiz com a mesma jogada. Quatro carreiras no rosa, três carreiras no cinza, três carreiras no branco. E, gente, a medida dessa tampinha aqui ficou de cinquenta e cinco de comprimento por quarenta e oito de largura. O peso dela é duzentos e setenta gramas. Vocês sabem que a tampinha do vaso costuma ficar mais pesadinha por conta da redinha, né? Mostrar aqui a redinha pra vocês aqui, sem pausar o vídeo, né? Gente, a minha redinha eu faço ela muito, muito simplesinha, tá? Essa daqui, especificamente, eu comecei com dez. Dez correntinhas, tá? E fui fazendo a diminuição. Fiz aqui um total de cinco carreiras, tá? E fiz aqui os cordões de correntinha com quarenta correntinhas pra poder amarrar aqui na tampa do vaso e ajustar do jeito que a cliente quiser. Aqui eu optei por não colocar pérolas, tá? Não coloquei pérolas em lugar nenhum, como vocês estão vendo. Pra ele sair, assim, bem econômico, tá? Bem rapidinho de fazer mesmo. O peso tá... Não, primeiro eu vou abrir todas as peças aqui pra ficar uma imagem bonita aí pra vocês finalizar esse vídeo, né? Pronto, agora sim vamos finalizar aqui esse vídeo maravilhoso, né? Gente, essas três peças aqui desse jogo de banheiro prático chique, ficou pesando aí um total de setecentos e noventa e duas gramas. Eu achei que ficou econômico, tá? Achei que valeu super a pena fazer ele. E o preço que eu vou tá vendendo esse joguinho aqui, gente, é aqui na minha região, tá? Não é obrigatório vocês venderem no mesmo preço que eu estou vendendo. Aqui eu vendo barato mesmo, por conta que não tá fácil aqui, gente. Tá muito difícil vender, pegar encomenda, então, nem se fala. Então, aqui, gente, pra esse joguinho sair logo aqui da minha pronta entrega e entrar um dinheirinho aqui rápido pra mim, eu vou tá vendendo ele a cento e vinte reais. Sim, cento e vinte reais três peças. Se você achou barato e quiser comprar, você já sabe, né? É só entrar em contato comigo. Gente, quanto que eu gastei de material pra tá produzindo esse joguinho aqui? Vocês viram aí no meu último vídeo de comprinha que eu estou pagando quarenta reais no Big Cone da Euro Roma, tá? Então, fazendo a continha básica aí, eu tive um gasto aqui, gente, de dezessete reais e alguns quebrados pra tá produzindo essas três peças. Eu arredondei aí pra dezoito reais, tá? Vou vender ele a cento e vinte, então, vou ter aí cento e dois reais de lucro, o que pra mim tá perfeito, tá maravilhoso. Foi rapidinho de fazer esse jogo de banheiro. Eu não demorei pra fazer ele. É claro que a gente acaba demorando um pouco por conta de tanta coisa que tem. Corre pra lá e corre pra cá. Então, a gente não senta e trabalha o dia inteiro. Porque se for sentar e trabalhar o dia todo, gente, dá pra fazer essas três peças aqui em um dia tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. Mas eu não consegui fazer ele em um dia. Eu fiz sim um dia e meio. Mas amei o resultado e eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa combinação, tá? A palavra-chave de hoje é... Deixa aí uns coraçãozinhos rosa pra mim, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu espero que eu tenha passado aí todas as informações pra vocês. Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários, gente, que eu tô pronta pra responder, tá bom? Eu leio todos os comentários dos meus vídeos, gente. Eu gosto demais de ler comentário. Às vezes eu não respondo, mas eu sempre deixo o coraçãozinho, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.